Música Número de roubos e furtos preocupa moradores de Sorocaba. Quem foi vítima pede por mais segurança. Cemitério, um porto de escola, hospital, em todos os lugares tem, né? Daqui a uma semana começa a primavera e é bom ficar atento com a saúde dos olhos. Os casos de conjuntivite aumentam na estação. As pessoas que são alérgicas ao pólen, elas acabam desencadeando um processo inflamatório ocular. Falta menos de um mês para o dia das crianças e os lojistas tentam afastar a crise. Para o período do ano passado, esse ano aqui, a gente está imaginando um aumento de 20 a 30% nas vendas. Música Olá, boa noite. A sensação de segurança em Sorocaba parece estar bem distante. O número de roubos na cidade aumentou mais de 10% nos seis primeiros meses de 2016, em relação ao mesmo período do ano passado. O número de furtos também preocupa. Qualquer objeto pode ser alvo dos bandidos. Bolsa, carteira, relógio e até bateria de carro. Acredite, praticamente tudo que tem a qualquer valor já foi alvo de alguém mal intencionado. Relógio, corrente, pulseira. É, e são as diferentes modalidades de furto que tem chamado atenção em Sorocaba. O sistema público de bicicletas da prefeitura, por exemplo. Só no primeiro mês de funcionamento dos novos equipamentos, três ocorrências de furto de peças foram registradas. E os cemitérios da cidade ficaram impunes. Lembra? Em junho desse ano, a reportagem da TV Sorocaba SPT mostrou o resultado da ação de bandidos no cemitério da Saudade. Só em um final de semana, mais de 70 peças de bronze foram furtadas. Cemitério, em porto de escola, hospital, em todos os lugares tem, né? E os carros, então? Nem se fala, né? Em média, são seis furtados por dia na cidade. E quando o dono não dá de cara com a vaga onde o veículo estava parado vazia, são as peças que desaparecem. Estepe, espelho retrovisor, até bateria. É isso aí, bateria. A peça que fica protegida pelo capô foi levada do carro da Vanessa. Eu saí para trabalhar, né? De repente eu tentei ligar o carro, não consegui. E, na verdade, no dia seguinte que eu percebi que o capô estava desencaixado, e daí eu abri e vi, né? Que tinha furtado a bateria do carro. Ah, e tem um detalhe, hein? O furto foi bem na frente do prédio onde ela mora, na zona sul de Sorocaba. No condomínio que nós moramos, nós temos uma vaga só, né? Por isso até que eu deixo o carro fora, e agora vou ter que alugar mais uma vaga, fora a nova bateria, né? Nós entendemos que as pessoas que são vítimas de furtos, elas se sentem vitimadas, fazendo com que ela não registre a ocorrência. E o que parece é que vale tudo mesmo para tirar o que é do outro. Às vezes falta um pouco de segurança. Acho que é mais isso mesmo. Não tiro a razão do cidadão. O cidadão tem que cobrar. Nós temos família, a família nossa está aí, nós somos policiais, andamos armados, nós temos treinamento para isso. Mas tem um cidadão de bem, um cidadão civil, né? Que anda aí na via pública, crianças, e realmente necessitam e requerem até por direito a segurança pública condizente. E falando ainda sobre segurança, hoje foi anunciada mudança na polícia militar de Sorocaba. O sétimo batalhão tem novo comandante. É o tenente-coronel Carlos Alexandre de Melo. Ele também comentou sobre esse aumento da criminalidade. O tenente-coronel assume o cargo que antes estava com Marco Antônio Ramos, promovido a subcomandante do Comando de Policiamento do Interior, o CPI-7. Durante o evento novo responsável pelo batalhão, falou que a polícia militar segue com estratégias diferenciadas para combater a criminalidade em Sorocaba. Um homem foi preso hoje suspeito por tráfico de drogas em Salto. O suspeito foi detido vendendo os entorpecentes em uma praça no centro da cidade. Segundo a guarda municipal, ele estava hospedado em um hotel, onde mais porções de drogas entre maconha e cocaína foram encontradas. O suspeito permanece à disposição da justiça. Em Cesário Lange, um homem foi preso e dois menores apreendidos hoje, suspeitos por furtar uma relojoaria no centro da cidade. Segundo a polícia militar, os suspeitos invadiram o estabelecimento e levaram toda a mercadoria que estava na vitrine. Eles tentaram fugir, mas foram detidos com eles 11 relógios, uma faca e um celular. O homem permanece à disposição da justiça e os menores foram liberados aos responsáveis. Duas pessoas ficaram feridas hoje em um acidente na altura do quilômetro 106 da rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, a SP 127, em Tatuí. De acordo com o corpo de bombeiros, um caminhão bateu na traseira de um utilitário que estava carregado com pó de café. Esse utilitário, então, capotou. Os motoristas dos veículos ficaram feridos. Eles receberam atendimento da concessionária que administra a via e passam bem. A seguir, você confere a última entrevista com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Sorocaba. Hoje é a vez de Glauber Piva, do PT. O Noticidade volta já. Um homem foi preso hoje, suspeito de tentar furtar uma loja e danificar uma viatura da polícia militar no centro de Votorantim. Segundo o APM, o suspeito carregava produtos de higiene quando foi barrado por um segurança do estabelecimento. Uma viatura, então, foi acionada. Em frente à delegacia, ele teria dado uma cabeçada no veículo, quebrando, então, os vidros. Agora, ele deve responder pelos crimes de tentativa de roubo e dano ao patrimônio público. Estão em um ginásio de uma escola as 17 pessoas que ficaram desabrigadas após um incêndio na Vila Zala, em Laranjal Paulista. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu os 13 imóveis no mesmo terreno nesta quinta-feira. Os moradores conseguiram sair sem ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros de Tietê estiveram no local e controlaram as chamas. A origem desse incêndio é investigada. Nós falamos agora das eleições 2016. A TV Sorocaba SBT realiza, nesta semana, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Lembrando que as regras foram acertadas em conjunto com os representantes dos candidatos, partidos ou coligações. A ordem de participação foi definida por sorteio. Hoje, encerra a rodada o candidato Glauber Piva, do PT. Glauber Piva é sociólogo e mestre em políticas públicas. Já atuou como secretário de Cultura de Votorantim e foi diretor da Agência Nacional de Cinema. E agora disputa pela primeira vez a Prefeitura de Sorocaba pelo PT. Ele concedeu entrevista ao vivo ao jornalista Eduardo Barazal no Manchetes Noticidade. E após o encontro, respondeu porque pretende ser prefeito de Sorocaba. Sorocaba pode ser a melhor cidade do Brasil para se viver, mas é preciso corrigir muitos problemas. Eu estou preparado para liderar Sorocaba e dar um passo à frente. Hoje parece que a gente está andando de costas em direção ao abismo. Sorocaba precisa ter um melhor atendimento de saúde, por exemplo. As UBS vão voltar a ser até as 7 horas da noite abertas, vão fazer um programa da família amplo para atender metade da população de Sorocaba e voltar com as merendas na escola. Merenda hoje em Sorocaba é de baixa qualidade. É preciso ter merenda de mais qualidade e ter segurança nos bairros, segurança em toda a cidade. É um cuidado que a gente tem. Eu estou preparado, tenho formação, tenho experiência na área e quero liderar a minha cidade para ser a melhor cidade do Brasil para se viver. A seguir, bombeiros procuram corpo de jovem desaparecido em Rio, em Buri. Você confere ainda a previsão do tempo para o fim de semana e um alerta sobre saúde. A conjuntivite é mais comum na primavera que começa na semana que vem. O Noticidade volta já já. O Noticidade volta já.